Minha gente, pudim é a sobremesa mais gostosa do mundo e todo mundo tá pronto pra ter essa conversa porque essa receita é pra quem ama a simplicidade e não resiste, é um delicioso pudim caseiro Esse pudim sabor coco é fácil de fazer, cremosíssimo, com ingredientes saudáveis, você vai se amarrar E eu fiz essa receita nesse final de semana, minha família amou e pediu pra ensinar a vocês como preparar uma receita de pudim na frigideira e pra melhorar, resolvi fazer esse pudim sabor coco, ficou perfeito, olha só Bem, em uma tigela adicione 3 ovos inteiros, com uma colher de sopa de adoçante culinário 2 garrafinhas de 200ml de leite de coco, eu tô usando da Coco Show e eu adorei a cremosidade e o sabor de coco desse leite de coco E adicione também 50g de coco ralado sem açúcar, tô usando também o da Coco Show E misture bem todos esses ingredientes Eu, como bem apaixonada por coco, quero compartilhar com vocês que essa escolha pra mim foi a melhor Esse leite de coco da Coco Show, cremosíssimo e super saboroso, fez toda a diferença na nossa receita Agora escolha uma poma a gosto e coloque 3 colheres de sopa de açúcar de coco e ligue em fogo baixo E não precisa colocar água, tá? E muito cuidado, gente, pra não queimar o açúcar Eu mesma nunca deixo derreter tudo pra não passar do ponto Agora aguarde a mornar um pouco e transfira a mistura da tigela e cubra com papel alumínio E agora, minha gente, o que eu achava que era receita de forno virou receita de frigideira Olha a arte que eu fiz Preparei um banho-maria na frigideira, igual como a gente faz, com água quente Liguei em fogo baixinho, coloquei a forma do nosso pudim com o pudim dentro E tampei, e daí deixei em fogo baixinho por 35 minutos De vez em quando eu conferia se a textura tava indo, se tava dando tudo certo E por fim, quando eu vi que a textura tava perfeita, reservei na geladeira por 6 horas E olha que incrível Na hora de servir, basta passar pela boca de fogão acesa rapidamente E então vai desenformar perfeitamente, como vocês tão vendo aí no vídeo Olha que incrível E essa receita completa vocês encontram no meu aplicativo, Cozinha Fit Fat Inclusive, todas as receitas que eu fiz com os produtos da Coco Show estão por lá também Que delícia, né minha gente, fazer uma receita como essa, só que na frigideira E eu como comentei com vocês, as minhas escolhas de hoje foram fundamentais pra deixar a nossa receita deliciosa Conheçam os produtos da Coco Show Eu usei o coco ralado sem açúcar E o leite de coco também Dois ingredientes excelentes Conheçam o Instagram deles, olhem os produtos E quando fizer receita, me marca e me conta o que achou Um beijo E até o próximo vídeo